Paciente, eu já sei a resposta, mas se você libera um dia do lixo, para o cara ficar tranquilo... Você lembra da frase, né? Não existe dia do lixo se o físico é um lixo. É, exatamente. É humilhante essa frase. Foca lá e fala como é que é a frase. Não existe dia do lixo se o seu físico é um lixo. Exatamente.